Oi minha gente, bom dia, vim iniciar o vlog pra vocês de ano novo, hoje é dia 31 né E vim começar pra vocês, a gente ainda tá em casa, é 4 horas da manhã A gente vai viajar agora pra Caruaru, que é o Itario que tem aqui perto, onde a gente mora E eu vou gravar tudo pra vocês, a gente vai de ônibus tá Minha gente, eu tô morrendo sono Porque a gente vai dormir 1h e meia-noite, eu acho Mas eu vou gravar tudo pra vocês, as malas já estão aqui Tô de saia, uma blusinha E vou gravar tudo pra vocês, tá bom? E é isso minha gente, vamos lá, porque eu não raciocino muito bem essas horas não Gente, chegamos aqui na rodoviária É... que hora é, meu? Acho que é um ano É... e o nosso barco é só de 6 horas Então a gente vai ficar aqui esperando um pouquinho E é isso minha gente Tô... eu tô com o som babadeira Ali eu ando e ficam os ônibus, eu tenho dois ônibus ali Porém, a gente tá só de 6 horas, né? Então temos que esperar mesmo Então aqui é cheio de bolsa E é isso Tá bom? Agora a gente tá aqui A gente tem uma área de embarque Olha, tem alguns ônibus lá E a gente vai parar aqui O bonito está comendo E é isso, agora a gente só espera, né? Minha gente, já estamos dentro do ônibus E é isso, né? Eu vou gravando pra vocês Acabei de liberar um vídeo Porque a internet do ônibus é babado, minha filha Que é assim, né? A gente tem 4 dias Mas tem que poupar na gata Aí, liberei o vídeo E estamos saindo daqui agora Né, amor? Porque ele tava no like com a bola E é isso, lindas Tá bom? Vamos embora Gente, ainda estamos na estrada Gente, disse que eu durco Nem lembro mais Aí, agora Vem o homem do Renan as coxinhas A gente tá com bem, ó Uma coxinha E é isso, minha gente E aí que chega Chegamos, minha gente Tá aqui em Caruaro Agora a gente vai esperar o Uber Pra ir Pra onde a gente vai ficar, né? Gente, agora a gente vai no carro Indo pra lá Gente, chegamos aqui Na casa da irmã do Mara Da minha cunhada Aí, gente Eu não gravei logo Assim que a gente chegou, né? Porque a gente tava passando e tal E é isso Gente, eu tô com a cólica A gente tá aqui na área de trás E a gente tá no barco Minha gente Já tá um pouquinho mais de tarde A gente já dormiu Já acordou Já comiu E eu não gravei pra vocês mais nada, né? Tomou banho também Porque botamos a mesma roupa Mas tomou banho também E é isso Junto tá aqui, ó E é isso E é isso, minha gente E como eu não comprei roupa, né? Mas eu já me arrumei aqui Acho que já vai dar umas 8, 7 horas Com esse macacão E tô pronta Vamos lá pra fora agora E é isso, minha gente Eu não dou arrumados E assim eu ia, né? Como é que eu já me arrumava assim Sem ganhar Deu, é pro meu vídeo agora Tu vai, né? Faça essa coisa Olha, minha linda, a mesa Olha, tem gente Olha, você falou que jogava lá, hein? Isso Minha gente As ruas não tem ninguém Olha Minha linda Minha linda Escuta até as grilas Um babado Meu Deus Tem alinho Mais duas pessoas Um cachorro Mais Tem que não Oi, gente Bom dia Feliz ano novo, minha gente Já é dia 1 Eu nem continuei pra vocês ontem, né? Mas depois daquela hora Que eu mostrei pra vocês A gente veio pro quarto Com o Shiloh Shiloh dormiu Acho que até umas 11 horas Quando foi 11 e pouca A gente vai pra sala Pronto Aí Disse feliz ano novo Todo mundo, né? Quando foi de meia-noite Volta pro quarto e dormiu Essa foi a minha virada de ano, né? Minha gente Porque No momento em dia Eu tava meio triste Porque Eu quase nunca passo Pra ajudar a minha família E também por causa De algumas coisas Que aconteceu em 2019, né? Aí é isso Tá? A gente agora vai ver Se vai no shopping Vou gravar Eita Vou gravar pra vocês E vamos lá, minha gente Vamos lá A gente vai no shopping Porque Só tem um mato Então, tipo Não dá, né? Tá bom? Gente, vim aqui Fora pra mostrar pra vocês Olha só Não tem um Pega a gente na rua Não sei a gente Não sei não É muito Sim Nada Aí a gente vai esperando Não vou Porque já cancelaram Né, amada? Olha aqui uma serra Ó Ó em cima Gente, entramos no shopping E a gente tá na praça Da alimentação Mas aqui é um café Tá bem Não fica a maioria Mas tá tudo fechado Ó, gente Vamos lá Só que agora O meu tá aqui Gente, a gente vai Tô esperando E é isso Acabamos de chegar em casa E eu vim encerrar Esse vídeo pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado De coração E minha gente Feliz ano novo Que 2020 traga tudo de bom Que 2019 não trouxe E que leve tudo de ruim Né, minha gente? Que tudo de ruim Fique lá em 2019, né? Tá bom, minha gente? E é isso, meus amores Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Vlog Né? Tanto faz que eu sei Que vocês amam o vlog Tá bom? Beijo, minha gente Fiquem com Deus Feliz ano novo, tá?